Deus, falou em evento, falou gratuito, falou aqui do programa Universo. Nós vamos agora pra rua, porque vai acontecer esse show gratuito, Pipoca Junina, no Pelô. Que a gente tá ao vivo com o Márcia Castro, é ela, a nossa querida Cláudia Menezes, direto aí do Caminho também, do Caminho das Árvores, com a nossa querida Márcia Castro. Já tá aí, posturada e calma. Me conte tudo, Cláudia, muito boa tarde. Boa tarde também pra você, Léo. Boa tarde pra Alex. Boa tarde pra vocês que nos acompanham aqui no nosso programa Universo. Olha, hoje quinta-feira, mas vai ter show no Pelourinho, com entrada gratuita. Cantora Márcia Castro aqui comigo, nos recebeu aqui na casa dela, no Caminho das Árvores, mas o show é lá, né? No Centro Histórico. Eu quero que você fale tudo o que vai acontecer nesse show, que é Pipoca Junina. Inclusive, pra contextualizar aí, porque a gente não tá no São João, mas é um projeto que iniciou esse ano, não é isso, Márcia? Isso, a gente brinca, na verdade, que é o TBT São João, Pipoca Junina. Porque é um projeto que a gente iniciou esse ano. A gente iniciou, na verdade, com o lançamento de um EP chamado Pipoca Junina Vol. 1, que eu lancei em junho, onde eu fiz a regravação de três músicas do repertório do forró. E a ideia é que esse projeto tenha continuidade por vários anos, né? Sempre nesse período de São João. Mas a gente resolveu, pra manter a chama acesa, fazer esse projeto até pertinho do verão, porque a gente, logo após o verão, também vai retomá-lo. Então a gente brinca aqui, o TBT São João, pra manter a chama acesa. Dentro desse repertório, que é muito gostoso, muito afetivo, muito dançante. Eu falo que quando eu tô ensaiando esse show, eu falo assim, meu Deus, eu queria cantar isso pra sempre. Porque daí a gente entra em contato com a coisa da tradição, do forró. É um repertório que eu prezo muito isso pela tradição, por Luiz Gonzaga, por Fla José, por Dominguinhos. Então é uma coisa muito gostosa, o público se diverte muito e é um prazer fazer. E vai do Xote ao Baião, né? Vai do Xote ao Baião, passando por Galope. Tem um pouco essa mistura que, inclusive, o forró acabou tendo aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia a gente misturou muitos ritmos. Então a gente tem uma coisa meio carnavalesca também, carnavalesca também, dentro do repertório de São João. E a gente leva tudo isso pro público. Gente, Márcia Castro chegou essa madrugada, né, aqui em Salvador. Mas, gente, ela vai contar, assim, que ela faz uma ponte aérea, Salvador-São Paulo. Já está nessa ponte aí há cerca de 15 anos, né, Márcia? Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Exatamente, há 15 anos eu me mudei pra São Paulo. Foi uma mudança um pouco difícil, né? Porque você sair de Salvador é complicado, quem tá habituado, quem gosta da cidade, né? Eu sou apaixonada por minha cidade. Mas eu vislumbrei naquela época que seria um terreno mais propício pra eu fazer, enfim, ter novas conquistas profissionais. E o que, de fato, aconteceu, né? Fiz muita coisa nesses 15 anos de carreira, a partir dessa mudança pra São Paulo. Mas sempre tendo a Bahia como o meu território primeiro, né? Minha regra e compasso. Então, praticamente, o verão eu moro aqui e vários outros períodos do ano. Já cheguei a morar um ano aqui também, em 2018 eu fiquei por aqui. Morei um ano já no Rio de Janeiro. Então, eu sempre tô em ponte. Eu acho que o artista é meio viajante, sabe? Ele tá um pouco onde o público chama, onde os projetos chamam. E essa coisa de estar sempre rodando faz com que você também absorva várias experiências de outras culturas e que possa devolver pros lugares toda essa vivência que o artista tem, né? Eu acho que isso que é o bacana da arte. Porque quando a gente fica engessado um pouco no lugar, de repente a gente não consegue, né? Entender o que é que o mundo tá trazendo. Então, eu tenho um pouco essa coisa de antena, sabe? De captar as informações e levar pros lugares. Na Bahia, então, no verão especificamente, eu tô aqui nesse papel. Minha avó, quando ela era viva, dizia o seguinte, Márcia, olha, pé que não anda, não dá topada. Pois é. Eu já dei muita topada. Já andei? Meu nome, inclusive, é Márcia Caminha. Márcia Caminha de Castro. É porque eu caminho muito e eu acho que faz parte, sabe? Da trajetória do artista, as experiências. São essas experiências que a gente leva pro público, essas emoções todas. Agora, em São Paulo, o pessoal gosta muito de forró também, né? Você pretende levar esse projeto pra lá? Como é que é isso? Com certeza. O Pocahs Unido é um projeto que não se restringe a um lugar nem a um tempo. Até porque a gente percebeu que as pessoas estão cada vez mais atentas a essa música nordestina. Isso é muito bom, porque é uma cultura nossa, é uma cultura brasileira, né? Que a gente precisa exaltar. Então, a gente tem percebido que não só no período de São João, mas durante todo o ano, existe uma demanda por esse ritmo, sabe? Em São Paulo, especificamente, as festas de forró são assim, lotam todas. Sabe? Então, a gente quer trazer um pouco esse espírito do forró durante um ano, pra que a gente também traga essa questão da preservação da identidade, da nossa cultura, da nossa música. Inclusive, Márcia, olha, o pessoal no estúdio tá pedindo, viu? Quer ver você cantar aí um pouquinho, dar uma palhinha do que vai acontecer hoje. Olha, gente, ela tá no gogó, mas você vai cantar pra gente, né? Vou cantar essa música que eu regravei, chamada Doce Feito Mel, que é... Quero amar você, menina, nessa festa de São João, com tranças cumpridas, menina, sua fogueira é meu coração, seu beijo com este sabor, me embebeda tal qual licor. E o foguete em zigue-zague faz o seu papel, sabendo que você é doce, é doce feito mel, é doce feito mel. É doce feito mel, é doce feito mel, é doce feito mel. É isso aí, gente. Olha, quem sabe faz ao vivo, viu? Márcia, agora me fale uma coisa, Márcia, você também lançou um álbum chamado Axé, e eu sei aí que você tem alguns projetos pro verão. Então, quero que você adiante um pouquinho aí pra gente sobre o álbum, que tem a ver também com esses projetos aí pro verão, né? Exatamente, a gente faz hoje, dia 9, e dia 23, o Pipoca Junina, no Pelourinho. E na sequência, a gente dá, a gente estreia o nosso projeto de verão, que eu não posso falar tantos detalhes, mas é um projeto que é desdobramento do meu último disco, o Axé. Um disco onde eu faço uma homenagem a esse gênero musical tão importante pra nossa música, né? Pro desenvolvimento, pra exportação da nossa música, principalmente. Foi um disco produzido pelo maestro Leti Eris Leite, que não está mais aqui conosco. Mas disco muito especial, e no verão a gente vai trazer o desdobramento desse projeto, trazendo esse repertório de música baiana. Agora num formato bem legal, que mais pra frente eu falo pra vocês, bem diferente. E vai estrear exatamente no dia do meu aniversário, dia 7 de dezembro, também no Pelourinho, viu? Vai ser um projeto muito especial de verão, onde a gente vai trabalhar muita música baiana. Isso aí, então volto a falar que tem hoje Márcia Castro lá no Pelourinho, no Largo Pedro Arcanjo, a partir das 9 da noite, entrada gratuita, viu, gente? Com o show Pipoca Junina. Eu vou encerrar o nosso ao vivo com a sua voz, viu, Márcia? Eu quero que você dê uma palhinha pra gente do que você vai fazer hoje. E faz um convite aí pro pessoal. Queria convidar vocês pra o Pipoca Junina. Eu, Márcia Castro, vou estar lá com um repertório delicioso de forró. A abertura com a DJ Belly vai ser lindo, tá bom? Vamos lá, vou agora homenagear um artista maravilhoso. Dois artistas que não estão mais aqui, mas que fazem parte disso tudo. Gal Costa e Moraes Moreira. Fagulhas, pontas de agulhas, brilhão estrelas de São João. Babados, chotes e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Fagulhas, pontas de agulhas, brilhão estrelas de São João. É isso aí, Márcia, obrigada. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, valeu, Claudinha. Márcia, um beijo pra você. E aí ela prestando essa homenagem a Moraes e a Gal. Lembrando que hoje é homenageada Gal, né, Gal Costa, por conta de um ano. Um ano do falecimento da partida tão precoce aí da nossa querida Gal Costa. Rapidinho, né? Impressionante, um ano já do falecimento de Dona Gal Costa. Esse legado maravilhoso. Um beijo, Márcia Cacho, e sinta-se convidada em vir aqui pro programa Universo. Trazer esse projeto aí de verão, né, esse projeto aí do Axé, com banda, pra gente fazer uma zoada gostosa aqui, ó, viu? Convite já feito ao vivo pra você.